Ele é fiel aos filhos seus e no seu tempo confiar Deus promete a lua que ele já vai ter um novo Um dia é hora de nada, vai ganhar em suas mãos Se foi Deus quem prometeu, pode confiar Ele é fiel aos filhos seus e no seu tempo confiar Quando Deus promete a lua que ele faz a provisão Um dia é hora de nada, vai ganhar em suas mãos Se foi Deus quem prometeu, pode confiar Ele é fiel aos filhos seus e no seu tempo confiar E você vai dizer A promessa é pra mim, a promessa é pra você A promessa é pra todos, aqueles que vêm Quem tem quando fica só te dá pra eu Que o tempo se faz presente aqui A promessa é pra você, a amante é pra você Quem tem como a não da sua, a honra Ó, foi a fé que tem, oh, 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 foi a fé que tem, oh Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.